Olá meus queridos amigos, eu hoje venho partilhar convosco sobre o que é que são os óleos essenciais porque eu sei que há pessoas que têm dúvidas, especialmente aquelas que estão agora a caminhar pelo mundo dos óleos essenciais. Então o que é que são os óleos essenciais? Para já eles não têm nada a ver com óleo vegetal. O óleo vegetal com óleo de coco, com óleo de amêndoas doces é gorduroso, enquanto que os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis. O que é que isto quer dizer? Que eles aparecem no estante. Ao colocar na nossa pele nem fica gorduroso. E eles são extraídos das flores, dos frutos, das árvores, das ervas e servem para para proteger a própria planta, para regenerar a própria planta. Seja o fruto, seja a erva, seja o que for. E o mesmo que faz com as plantas, também faz connosco. E o método mais utilizado somente na do terra é a prensagem a frio ou então destilação a vapor. Os óleos essenciais já são utilizados há séculos e hoje em dia eles também são utilizados em cremas, em perfumes, mas se nós queremos um óleo, se nós queremos um produto natural, é bom que nós vamos à fonte, vamos ao óleo essencial. E como nós bem sabemos, os perfumes têm químicos sintéticos, normalmente os cremes também e também normalmente ficam mais caros. Portanto, ao utilizar um óleo essencial, especialmente se for do terra, nós sabemos o que é que estamos a utilizar. E porquê que eu digo isso? Porque nem todos os óleos essenciais são iguais. Existem óleos essenciais que não são puros, têm outros produtos adicionados e alguns são compostos também químicos sintéticos. Isto não nos vai ajudar, além de não nos trazer os benefícios, os benefícios que nós queremos, vai prejudicar o nosso organismo. E porquê que isto acontece? Porque basta ter numa garrafinha de óleo essencial, 5% do óleo essencial puro para já estar escrito no rótulo que é puro e que é biológico. E muitas das vezes não é. Porque a lei não a obriga. Quanto à do terra, eu sei que estou segura que tenho um óleo essencial realmente puro. Os óleos essenciais também são poderosos. Eles são 50 a 60 vezes mais poderosos que as plantas no seu estado natural. Se nós formos a ver uma gotinha de óleo essencial de peppermint, equivale a 28 chávenas de chá de hortelã-pimenta. Para fazer, para ter uma garrafinha de óleo essencial de limão, são preciso 45 limões. Para termos uma garrafinha de óleo essencial de lavanda, são precisos por volta de 13 kg da planta de lavanda, da flor. Os óleos essenciais são a essência da planta. São a energia vital da planta. Por isso é que eles nos ajudam tanto e têm tanta utilidade em tantos sentidos. Portanto, espero que vos tenha elucidado. Até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.